Fim? Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza desse mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê. Praias brancas. E o além. Os campos verdes longínquos sobre um belo amanhecer.